Depois de realizar audiências públicas em São Paulo, Porto Alegre e Recife, hoje foi o dia de Brasília recolher sugestões para o combate à corrupção. A ideia é aprimorar as leis para agilizar os processos judiciais. A quarta e última audiência reuniu representantes do governo federal e de organizações da justiça para discutir e apresentar sugestões para tornar as leis mais efetivas contra a corrupção. Nós estamos recebendo várias propostas, tanto propostas para a constituição de bases de dados e estatísticas com relação a processos e procedimentos de apuração de enfrentamento e apuração de corrupção no país, mas estamos ouvindo também propostas de melhoria do processo penal, do processo administrativo e também de reorganização do poder público, tanto no Judiciário, como no Ministério Público, como no Poder Executivo Federal. Depois dessa etapa de audiências com organizações judiciais, o próximo passo será ouvir as sugestões da população via internet. Nós pretendemos que essa plataforma digital seja aberta em 15 dias, no mesmo mecanismo que o marco civil da internet foi aberto à consulta pública, para que as pessoas possam, de uma forma moderna, participar e colaborar na formulação de política pública e na implementação de novos marcos regulatórios. O documento final com todas as propostas de combate à corrupção deve ser apresentado até julho.